Bom dia, bom dia, bom dia, meninas! Como vocês estão? Espero que todo mundo bem, muito bem, muito bem, muito bem. Eu me chamo Bárbara Domingues, sou sócia proprietária do Dona Zilda Brechó, que fica situada aqui em Montenegro, no Rio Grande do Sul. E nós enviamos para todo o Brasil, pela transportadora Jodlog e pelos correios. É muito fácil garimpar aqui conosco, nós vamos mostrar a peça para vocês, dizer tamanho, características, aproximar, mostrar algum detalhezinho legal e mostrar um códigozinho. Vocês vão nos solicitar a partir deste código lá no nosso WhatsApp, que é o número 51992425450 e ele fica também aqui na descrição do vídeo. Lembrando que as nossas reservas são 24 horas. E também quero lembrar vocês da nossa mega promoção de fevereiro. R$30,00 em compras concorrem a um cupom para o sorteio de uma cadeira de praia, pessoal. Vocês não podem ficar fora dessas. Além disso, nós temos o IndicaGanha. Todos o pessoal que indicaram a pessoa e essa pessoa entrar em contato conosco ou deixar aqui na descrição do vídeo, está concorrendo a um número para concorrer a uma bolsa original da Chutes. Chegando a mil inscritos, nós sorteamos ela, hein? Gostaram? Então, pessoal, hoje trouxemos moda praia para vocês. Coisas lindas e vamos começar com... Esse conjunto de biquíni maravilhoso. Parte de cima dele, pessoal, está dizendo GG, mas ele veste melhor um G, tá? Olha só que coisa linda. Olha esse tampa legal com bojinho, né? E a parte de baixo dele, ó, de amarrar na cor pink, no tamanho M. Gente, são conjuntos que nós fizemos, tá? Aqui as partezinhas. Esse conjuntinho aqui maravilhoso na promo. Promo, R$10,00. Parte de cima GG, parte de baixo M, tá? Código 30. Vamos lá que tem mais preces lindas. Olhem esse aqui, então. Também outro conjuntinho feito. Parte de cima meia taça, ó. Dá pra eu tirar também essa alcinha. No tamanho M. E a parte de baixo é essa aqui, ó. Que tem aquele frisinho, ó, atrás maravilhoso. Na cor flor florescente, né? Laranja, que é super tendência nesse verão. Essa parte de baixo também no tamanho M. Parte de cima no tamanho M. R$10,00 esse conjuntinho pra vocês. E o código pra garimpo dele é o código 93. E três. Aqui nós temos um outro. Olha que lindo esse aqui, pessoal. Bojo, tá? Dizendo que é GG. Veste melhor um G, eu acho, tá? GG. Olha que linda essa estampa. E nós colocamos pra fazer uma combinação. Essa parte de baixo aqui no tamanho M, ó. Bem pequenininha, regulagem. Ó, dá pra regular aqui assim, né? Aumentar um pouquinho, né? Aqui, né? Dá pra fazer essa regulagem. Esse conjunto lindo. Parte de baixo, olha aqui, gente. Ó, nova. Com etiqueta, hein? Esse conjuntinho aqui lindo na promo. Tá apenas R$10,00. E o código pra garimpo desse aqui é o código de número 100. Gente, a gente tá fazendo umas reformas aqui. Na verdade, não é reforma. Na verdade, é a manutenção aqui no showroom. E eu fui dar uma varredinha lá, porque a gente tá deixando as madeiras pra pintar. Gente, o céu. Minha rinite foi lá no extremo. Agora da Biobar. Na cor pink. Olha que lindo esse aqui, ó. Esse aqui, cortininha. Tá estilo cortininha. Um detalhezinho, olha. É só em madeira aqui no meio do busto, né? Parte de baixo dele, ó. Também com regulagem nas laterais e a mesma madeirinha. Bem legal esse aqui. Esse aqui veste tamanho MG. Tamanho MG apenas, pessoal, R$10,00. E o código pra garimpo desse aqui é o código 36. Nossas promos. Vamos ao amarelo. Olha que lindo esse aqui. Olha aqui. Sunquinão. Sunquinão amarelo. Olha só que lindo ele. Esse aqui é um GG, pessoal. E a parte de cima dele também com bojo estruturadinho, ó. Vestindo tamanho GG. Esse Sunquini que lindo. Esse conjunto maravilhoso. Apenas R$10,00. E o código pra garimpo é o código 14. Comprar pra já usar no carnaval, hein? Não vamos? Uns looks lindos nesse nosso carnaval. Olha esse aqui, pessoal, no tamanho N. Olha que lindo esse aqui. Olha o fundo dele preto. Todo cheio de bolinhas, né? Na cor laranja, neon. Fica lindo. Parte de baixo dele, olha só. Bem legal. Também há estilos cortininha aqui, ó. Dá pra regular, deixar fio, ó. Como vocês quiserem, tá? Esse aqui é um tamanho M. Tamanhozinho M com bojinho. Apenas R$10,00. E o código pra garimpo desse aqui é o código 6. Olha esse aqui. A cor do verão. Olha que lindo ele. Gente, esse aqui é uma peça, são duas peças novas, tá? Tamanho G na etiqueta. Tamanho G na etiqueta. Veste melhor, eu acho que um M. Olhem que lindo esse, trabalhado todo no azul. Pro lilás, pro lavanda, né? Todo estruturadinho com bojo. Parte de baixo dele, ó. Também estilo cortininha. Dá pra fazer aquela regulagenzinha, né? E aqui a lateral dele é mais larguinha, ó. Tá? Este conjuntinho aqui, pessoal, apenas R$10,00. E o código pra garimpo desse aqui é o código 58. Vamos ao outro? Outro no tamanho G, pessoal. Olha só o tamanho G. Parte de baixo dele super grande. Olha só. Olha só. Detalhe com floral, né? Bem grandinha a parte de baixo. Parte de cima dele com bojo, no tamanho G. Olha só que linda. E fica esse conjunto. Ele tem bojo, veste tamanho G. Conjuntinho, apenas R$10,00. E o código pra garimpo desse aqui é o código 43. Estão gostando? Deixem o like aqui pra nós. Fala aí de onde vocês estão vendo. Nosso vídeo é muito importante pra nós. Quem é a primeira vez, mencione que é a primeira vez. Se vocês estão gostando. Se precisam de alguma pecinha especial. Ah, eu preciso disso, daquilo, 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 daquilo. E os peças. Gente, vou apresentar biquínis, depois maiôs, alguma coisa em saída de praia, chapéus e bolsas, tá? Vai ser na sequência. Biquinizinho aqui, esse aqui, no tamanho PM. Olha só, na cor neon, com floral em rosa. Parte de baixo dele, olhem. Que linda. Também estilo cortininha, dá pra fazer aquela regulagenzinha, ó. Aqui no busto, né? Apenas R$10,00 esse biquíni. E o código pra garimpo é o código 5, ó. Outro conjunto lindo, ó. No tamanho M. Deixa eu só arrumar aqui, ó. Outro conjunto lindo no tamanho M. Olha só que lindo. Esse aqui é Tomara que Caia, gurias. Olha só, todo drapeado aqui na parte da frente, ó. Como vocês podem ver. Ai, aqui sem querer a gente botou virado. A parte da frente é essa aqui, ó. E a parte de trás é essa, né? Tá virado. Nós vamos arrumar aqui. Tem uma etiqueta aqui. Nós vamos fazer a arrumação dele correto, querendo cabelete. Este lindo aqui, Tomara que Caia. Maravilhoso, ó. No tamanho M. Apenas R$10,00 o conjuntinho, hein? E o código pra garimpo dele é o código 8484. Vamos lá? Outro conjunto lindo, ó. Olha aqui. Parte de cima da Puro Poder. Olha que modelo legal, pessoal. O bojo fica bem centralizado aqui, né? O seio fica bem centralizado no bojo, né? A alça é um pouquinho mais larga pra dar sustentação. Mas ele é de amarrar com alcinha fina, tá? Esse aqui é Puro Poder. E a parte de baixo dele é uma parte de baixo G. Olha só. A preta. Parte de cima, tamanho M. Parte de baixo, a gente colocou um tamanho G. Um pouquinho maior, né? Pra quem tem mais quadrilzinho, mais popô, né? Esse aqui, pessoal, o conjuntinho, apenas R$10,00. E o código pra garimpo é o código 17. Vamos ver o que nós temos mais aqui, ó? Ah, olha esse que lindo, ó. O tamanho P. Olha que lindeza esse aqui, gente. É uma peça nova, tá? Com bojinho também. Parte de baixo dele linda, linda, linda. Estampadinha. Olha que peça linda. Veste tamanho P. Como vocês podem ver, tem esse detalhe aqui, ó. Com essa argola em metal no meio do busto, né? Apenas R$10,00. E o código pra garimpo é o código 51. 5-1. Olhem esse que coisa tão linda da Coral. Olha só. Uma pegada meio farm, lembra? Lembra? Dá pra dizer, ó. Tem etiquetinha do Brasil, gente, só que é da Coral. Olha que coisa tão linda ele. Veste tamanho M. Detalhe, ó. Curtininha na parte do busto, né? Parte de baixo dele, ó. Todo de amarraçãozinha, né? Aqui. Lindo, lindo, lindo. Uma estampa bem praiana, né? Apenas R$10,00 o conjuntinho da Coral. E o código pra garimpo é o código 41. 4-1. Vamos lá, então, aqui. Aqui nós estamos de... Olha aqui que lindo, ó. Sunquine no tamanho, ó, gente. Esse aqui é um sunquine no tamanho M, tá? Peça nova, tá? Detalhezinho aqui, assim, onde eu amarrar, ó. Que a etiqueta caiu, ó. Esse aqui é puro poder. E a parte de cima é um tamanho M também. Olha só. Tomara que caia. Dá pra usar ou usar com a alcinha estampado. Maravilhoso. Conjuntinho da Puro Poder novinho. Apenas R$10,00. E o código pra garimpo dele é o código 47. 4-7. Agora um animal print no tamanho G lindo. Gente do céu. Menina, segurem-se. Olha o que é esse aqui no tamanho G. Olha só. Que divô. Animal print no tamanho G. Maravilhoso. Olha o detalhe dele aqui, assim, ó. Ele é de amarrar na lateral. Mas ele tem esses detalhes aqui, ó. Em heliose, só. Na cor dourada. Lindo, lindo, lindo. Com bojinho. Esse aqui é da Cia Marítima, tá? A marca desse aqui, Biquíni, que é Cia Marítima. Apenas R$10,00 pra vocês no tamanho G. E o código pra garimpo dele é o código 98. 9 e 8. Agora nós vamos pra outro conjunto maravilhoso. Divô. Olha o que é esse conjunto aqui, pessoal. No tamanho M. Olha que lindo esse conjunto aqui. Verde com animal print. Olha que linda. Que combinação perfeita que ficou. A parte de baixo dele, a parte da frente, ó. É animal print. E a parte de trás é verde. Pessoal maravilhoso. Com bojo no tamanho M, ó. Pecinha nova com etiqueta. Apenas R$10,00. E o código pra garimpo desse biquíni aqui é o código 68. 68 pra vocês, gente. Vamos lá? Outro. Olha que combinação legal. Parte de cima lisinha. Também, ó. Mesmo esquema, também cortininha. Ó. Um azul. E a parte de baixo é da água doce. Olha que lindo da água doce, a parte de baixo. Com amarração nas laterais. O tamanho M também, pessoal. Olha que linda essa combinação. Esse aqui fomos nós que montamos aqui no showroom essa combinação pra vocês. Apenas R$10,00. E o código pra garimpo é o código 69. Terminamos a nossa parte, então, de biquíni. Vamos passar pra uma parte em maiôs. Vamos lá? Olha que lindo esse maiô, pessoal. Que fica aquela lateral abertinha aqui do lado. Listradinho. Olha só. Preto, azul, amarelo. Parte de trás dele. Gente, apenas R$20,00. Promoção. R$20,00. Código pra garimpo é o código 55. 5,5. Vamos lá. Olha esse outro maiô aqui no tamanho M. Uma pegada bem mais retrô. Não tem bojo, como vocês podem ver. Só a demarcação, né? Do busto. Veste tamanho M. Apenas R$20,00. E o código pra garimpo desse aqui é o código 81. Vamos a outro lindo. Olha esse aqui no tamanho P, gurias. Olha que divino esse no tamanho P. Rosinha com floral em azul. Detalhezinho. Olha só. Tem essas três alcinhas aqui. Fazem todo um detalhe atrás. Olha dele. Bem fechadinho. Mas a golinha fica mais próximo ao pescoço, né? Ideal pra uma piscina esse aqui. Apenas R$20,00. Ele veste tamanho PM, tá? E o código é o código 74. Ninguém experimentou. Olha só que lindo esse animal print aqui no tamanho G. Gente, lindo, lindo, lindo. Com o bojo na parte da frente. Bem cavado nas costas, né? Com regulagem. Lindo, divino. Para que ele tá com a ver se o que aconteceu. É aí que fizeram... Assim. Agora tá certo. Olha que divino ele. Animal print. Ele veste tamanho G. Olha que estampa linda. Apenas R$20,00. E o código pra garimpo dele é o código 67. Vamos ver o que mais nós temos por aqui, né? Esse aqui também, ó. Tamanho M. Olha só. Vestindo tamanho M. Com bojo. Uma pegada bem mais retrô. Uma estampa diferente, ó. Apenas R$20,00. E o código pra garimpo é o código 60. Olhem esse que divo, ó. Em Amine, pessoal. No tamanho MG. Olha que estampa legal. E olhem esse trabalhado aqui nas costas. Olhem só o trabalhado nas costas também. Um maior mais, digamos assim, mais piscina, né? Bem cavadinho. Vestindo tamanho MG. Apenas R$20,00. E o código pra garimpo dele é o código 45. Veja que nós temos mais de maior aqui. Aqui nós temos um preto. Pretinho no tamanho G. Sem bojo. Pretinho bem básicozinho, ó. No tamanho G. Sem bojo. Só demarcação do corte de sustentação do busto. Bem fechadinho na parte das costas. Como vocês podem ver. Apenas R$20,00. E o código pra garimpo desse aqui é o código 49. 49. E nós temos um outro também no tamanho G. Olha só que estampa linda. Vestindo tamanho G. Uma pegadinha, ó. As costas bem fechadinhas também. Mais fechadinha. Sustentação aqui pro busto, né? O busto, ó. Bem grande, tá? Veste um tamanho quase GG, gente. GG, GG. Eu visto ele tranquilamente, tá? Código pra garimpo dessa peça aqui é o código 83. 83. Nós temos aqui, vamos lá. Olha que lindo esse aqui no tamanho G. Olha que divino esse no tamanho G com bojo. Tamanho G. Parte de trás dele é trançado. E vocês fazem a regulagem ali, ó. Na parte das costas. Que também dá estrutura pro busto, tá? Ele em Amine, uma malha super confortável. Veste tamanho MG. Apenas 20 reais. E o código pra garimpo desse aqui é o código 19. Vamos lá. Seguindo aqui. Um rosa. Ai, olha que lindo esse rosa. Olha esse rosa aqui no tamanho G, pessoal. Rosa no tamanho G. Com duas, olha. Tem duas argolas aqui, ó. Pra regulagem, né? Dele. Fica lindo no corpo. Vestindo tamanho G com bojo. Apenas 20 reais. E o código pra garimpo desse aqui é o código 65. 65. Vamos ver o que mais nós temos aqui. Ah, nós temos um animal print. Olha que lindo esse animal print aqui. Só deixa eu ver o tamanho dele aqui. 44. Olha só. Um animal print no tamanho 44. Lindo, lindo, lindo. Olha só. Com bojo, como vocês podem ver. Ele também tem a estrutura lá nas costas, né? E mais a regulagem. Ele pode usar tanto ele como a alcinha, né? Ou ele amarradinho aqui no pescoço, pessoal. Lindo, lindo, lindo. Vestindo tamanho 44. Apenas 20 reais. E o código pra garimpo é o código 61. E, gente, essa... Gente, são 11 horas da manhã. E está muito quente. Abafado, nublado. Aqui. Vamos ao tamanho MP. Tamanho P. Olha que lindo esse aqui no tamanho P. Olha que pegadinha bem legal com bojo, pessoal. Detalhe nas costas bem cavadinho, ó. Dá pra te fazer a ligação nas costas. Deixar uma ostentação no busto. Preto com branco nunca sai da moda. É clássico. É chique, hein? Apenas 20 reais. E o código é o código 53. 53. 53. Vamos ver se a gente tem mais algum maiôzinho aqui. Seriam esses os mais bonitinhos. Agora vamos pra saída de praia. Olha que linda essa saída de praia. Olhem o colorido dela. Essa aqui veste, pessoal, um tamanho PMG, tá? Não vai... GG fica meio justo, ó. O GG vai ficar meio coladinho. Linda, linda, linda. Toda cheia de flores bordadas. Gente, apenas 25 reais. E o código pra garimpo dessa aqui é o código 57. 25 reais, 57. Vamos lá pra outra? Outra saída de praia. Olha que linda essa saída de praia aqui, gente. Toda em algodãozinho, tá? Com detalhes em crochê. E também tem o barrado de crochê com as franjinhas embaixo. Veste até um GG tranquilamente. Olha que lindo o barrado dela. Apenas 25 reais e o código pra garimpo dessa aqui é o código 11. Vamos ver o que mais que nós temos aqui. Pra você. Bom? Outra saída de praia. Olha que linda. Toda em algodão, gente. Ó. Veste GG tranquilamente, ó. Na cor pink. Olha só que linda. Ela é toda bordada. Tem aqui os taçaizinhos, ó. Com penas. Toda bordada. Olha que linda que ela é. Parte de trás dela também, ó. Toda bordada. Parte de baixo tem essa renda aqui, ó. Divina. Pra vocês. Apenas 25 reais. E o código pra garimpo dessa aqui é o código 73. 73. Vamos ver o que mais que nós temos aqui. Olha essa aqui. Que diva. Olha essa aqui. Essa saída de praia, meia manga. Isso aqui quase... É uma bata indiana, né? Olha que linda ela, gente. Toda cravejada de bordado. Toda ela. Linda, 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 linda. Apenas 25 reais. E o código pra garimpo dela é tamanho M, tá? Código 89. Tamanho M, código 89. Temos mais peças ainda, lindas, hein? Só o início. Vamos aos nossos chapéus. Olha que lindo esse chapéu. Maravilhoso com esse detalhe aqui, ó. Ele é em flor. Ele todo... Olha que chapéu lindo. Fica chique, hein? Olha que divino esse chapéu. Apenas 20 reais. O chapéu e o código pra garimpo dele é o código 37. E aqui nós temos outro divino, pessoal. Olha que lindo ele. Detalhe em palinha na parte da frente. Aqui já é um tecidinho. Olha, todo trabalhado. Com essa flor linda na lateral. Olha que coisa tão linda. Muito chique ele, ó. Olha que lindo que fica. Apenas 20 reais. E o código pra garimpo do chapéu é o código... 52. E esse? Mais discretinho, com uns coquinhos. Olhem só. Que coisa tão linda. Olhem que lindo que ele fica. Na praia fica maravilhoso. Apenas, pessoal, 20 reais o chapéu e o código pra garimpo é o código 70. Esse aqui da Bossa Nova. Gente, esse aqui é lindo porque ele faz aquele volume, ó. Tu pode fazer assim, mas chico que ele é pro lado. Tu fazia... Ele é bem maleável, né? As abas dele, ó. Todo ele em algodão. Todo ele em algodão na cor crua. Apenas 20 reais. E o código pra garimpo dele é... O código 91. Olha esse que divino. Também todo maleável. Ele tem um top, pessoal, que dá pra botar atrás, ó. Uh, olha que lindo. Que diva. Ele fica com aquela também abertura que fica subindo. Bem clássico, né? Bem chique pra vocês. Imitando uma palinha, ó. Cor neutra, combina com tudo. Apenas 20 reais. E o código pra garimpo desse aqui é o código 88. E esse... Ah, gente! Esse aqui é divo também, olha aqui. Dá pra fazer altas. É aquele chapéu que fica... Que a gente faz a dobra, olha só. Que ele dá pra mobilizar de várias... Fazer vários atrativos com ele. Ele é tipo um... Um crochêzinho, ó. Na cor off e verde. Tem uma estrutura aqui, assim, metálica na... Na ponta, ó. Que a gente consegue malear ele tranquilamente. A pessoa é só botar que ele fica... É maravilhoso esse aqui. Apenas 20 reais. E o código pra garimpo desse aqui é o código 39. Vamos lá que tem mais peça. Pera aí que eu vim buscar mais aqui, ó. Do lado de cá. Olhem esse que mimo. Olhem só. Em palinha. Todo com detalhes também em flor de palinha. Olha que mimo ele. Maravilhoso, pessoal. Esse aqui. 20 reais também. Promoção, hein? Código pra garimpo. É o código 86. Aqui nós só temos uma viseirinha, ó. Uma viseirinha. Como vocês podem ver, ó. Com ziperzinha aqui dá pra levar o dinheiro, ó, pessoal. Na viseirinha, tá? Dá pra levar o dinheiro aqui tranquilamente. Apenas 20 reais. E o código pra garimpo dela é o código 27. Nós temos um outro lindo chapéuzinho, olha só, com bordado. Ele com a cor off. Maravilhoso. Ele tem a viseira mais projetada na parte da frente, aqui, como vocês podem ver, ó. Fica lindo, lindo, lindo. E o valor dele é 20 reais e o código dele pra garimpo é o código 32. Olhem esse aqui de crochê, pessoal. Olhem esse mais estruturadinho de crochê, tá? Em uma linhazinha mais rústica. Olha que linda essa peça aqui viradinha, gente. Fica lindo. Olha só, fica um charmezinho, ó. Bem fresquinho ele, tá? Bem verão. Apenas 20 reais e o código pra garimpo desse aqui é o código 71. E olha, lembrem do Big Brother o ano passado? Lembra que o conjunto de biquíni dela era em crochê? Nós conseguimos, ó. Lembra que ela tinha um gorrinho, ó? Aqui está o gorrinho, olha só que lindo, gente. Todo em crochê, com aplicação de florzinhas em fitinha de cetim. Olha que amor, eu não me lembro mais, gente. Eu não olho o Big Brother, então eu não me lembro do nome da moça que tava lá. Só me lembro da... Que houve, né? Esse detalhezinho do gorrinho em crochê. Apenas 20 reais e o código pra garimpo é o código 90. E agora nós vamos para as bolsas. Né? Vamos lá? Então, olha que linda essa bolsa aqui. Bem colorida. Bem colorida a alcinha em taquarinha. Olha só que linda ela. Também ela tem uns paítês maravilhosos aqui, né? Apenas, pessoal, imaginem o valor dessa bolsinha aqui. Chutei pra vocês verem. Apenas 25 reais. E o código pra garimpo dela é o código 87. Apenas 27. Caiu. Volta aqui. 67. Aqui nós temos outra divina. Super grande. Olha só. Super ampla. Toda cheia de quadradinho. Gente, isso aqui é feito à mão. Essa peça. Olha que linda esse bordadinho. Num degradê, né? De verde. Super grande, ó. Cabe muita coisa dentro. Alcinha também. Em vime. Fechamento com o botãozinho, ó. Fechamento de crochê. Apenas 25 reais. Promoção. E o código é o 16. Aqui nós temos outra. Olha aqui. Olha aqui. Gente, olha que linda essa aqui. Alcinha e madeirinha. Olha só. Alcinha e madeirinha. Toda ela, olha. Em crochê e matelacê. Não, esse aqui é... É outro nome. Esqueci o nome. Não é matelacê. Não é crochê. É outro trabalhado que se faz. Esqueci. Tá? Que é um trançado, né? Que agora tá super na moda. Tem até uns panos, ó. Super grandezinha. Cabe bastante coisa dentro. Corzinha neutra. Apenas 25 reais. E o código pra garimpo dessa aqui é o código 20. E agora nós vamos às cangas. Rapidinho vai ser canga. E nós temos outras saídinhas de praia também. Mas vamos às cangas rapidinho. Aqui. Vamos às cangas. Olha só. Canga cheinha, ó. Nossa Senhora do Bom Fim. Olha que linda colorida. Bem grande, gente. Ela tá dobrada, tá? Olha, ela é super grande, ó. Grande mesmo. Quase a minha altura, tá? Esta canga aqui na promo, pessoal, apenas 15 reais. 15 reais. E o código pra garimpo dela é o código 40. Vamos lá que nós temos mais umas canguinhas aqui. Olha essa aqui toda em tie-dye, num tie-dye colorido. Olha que linda esse aqui. Olhem que linda essa aqui toda no tie-dye colorido. Gente, olha que estampa legal que as cores lindas essa aqui. Também super alta. Quase um metro e meio de... De canga. Apenas 15 reais. Essa aqui também, pessoal. Vamos botar já no cabide. Vamos deixar as coisas organizadas aqui, né? Porque se eu não me organizar, gente... É, Bra? Essa em tie-dye linda aqui. 15 reais. Código 35. 3,5. Aí ontem, pessoal, quebrei uma unha e fui cortar as outras. Ah, chega a estar doendo. Mas vamos lá. Nós estamos aqui firme e forte. Vamos agora. Nós temos outra aqui. Olhem tie-dye também. Agora nos tons mais azuis. Olha que lindo esse tie-dye. Olha que linda essa canga. Divina também, super grande. Apenas, pessoal, 15 reais a canga, né? E o código pra garimpo já. Vamos botar aqui no cabide. Código pra garimpo dela é o código 64. Pessoal, eu tenho outras pecinhas, saídas de praia, que eu acho que não vai dar tempo de colocar, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. No momento que o vídeo fica extenso, ele fica cansativo. Daí eu acho que eu volto à tarde só com saída de praia e tento botar uns óculos junto. O que vocês acham? Vamos lá, ó. Outra em tie-dye, ó. Também no tom azul. Outro trabalhado, ó. Que linda. 15 reais também a canga, tá? E o código pra garimpo dessa aqui é o código 12. Código 12. Tem mais alguma aqui. Porque eu tenho outras saídas de praia. Também tem calças assim, ó. Olha, essas calcinhas aqui. Essa aqui é em viscose, ó, pessoal. Tipo uma pantacura em viscose, tá? Bem moda praia. Vamos seguir com essa aqui, né? 10 reais, tá? Código 10 reais. Código 192. Vamos trocar. Eu tinha terminado minhas etiquetas, mas a gente vai continuar com essa daqui. Código 192. Vamos continuar com essa etiqueta azul que tem aqui. Aqui eu tenho uma saia, ó. Também eu botei uma saia tipo indiana. Cumprimento dela, midi. 10 reais também. Código 217. Só que tá com esses códigos que estão aqui. Vou aproveitar eles, né? Pra nós. E vou apresentar que é pouca coisa, pessoal. Olha essa daqui, pessoal. É uma blusinha, né? A gente tá fazendo uma composição pra praia, né? Ela é toda vazadinha na parte da frente. Como vocês podem ver. Manguinha em renda, 10 reais. Código 131. E vocês estão gostando que tem promoção no finalzinho do vídeo, hein? Ah, promo no finalzinho do vídeo pra vocês. Outra calça, pessoal, ó. Em amine. Estilo bem praiano. Olha só que linda essa calça aqui. Essa aqui veste o tamanho MG, pessoal. Perna bem larga. Olhem só a estampa dela. Detalhe de amarração na lateral. Apenas 10 reais. E o código pra garimpo dessa aqui é o código 213. Ah! Quem ficou até o final... Né? Vai adorar. Só botar uma coisinha aqui no cabite. Caiu. Nós vamos perdermos aqui. Vamos ver aqui o que mais que nós temos. Olha essa saia, gente. Olha que linda esta saia aqui. Toda ela. Gente, ela é bem... Transparente, tá? Detalhe, olha só. Tem todo um bordado aqui, como vocês podem ver. E olha a parte dela. Ela tem... Veste um tamanho PM. Tá? Tamanho PM. Apenas 10 reais. E o código pra garimpo é o código 57. Vamos ver o que mais que nós temos aqui de saídinhas de praia pra vocês. São algumas composições, né, pessoal, que vocês podem fazer do jeito que vocês mais gostarem. Olha que linda essa saída de praia aqui. Olha essa estampa minha retrô. Uma estampa de... Umas conchas, né? Estilo diamante. Uma pegada bem diferente, tá? É aquela saídinha de praia de amarrar mais curtinha, né? Apenas 10 reais. E o código aqui é o código 207. Vamos ver o que mais fazemos aqui. Outra calça, pessoal. Calça nova, ó. Vou botar em... Calça nova. Olha que linda essa calça. Calça nova. Ela tem aqui, assim, ó. Um detalhe, ó. Pra fazer amarração, ó. Na frente, tá? Olha só, gente, é calça nova, moda praia pra vocês, tá? Tamanho dela. Deixa eu ver o tamanho dessa moça. Esse aqui não é o tamanho de corda. Tá dizendo que aqui é tamanho GG. Olha só, tamanho GG. Calça bem larga. No tamanho GG. Pecinha nova, 10 reais, pessoal. 10 reais. Código pra garimpo é o 170. Vamos ver aqui o que mais que nós temos. Então, a princípio, pessoal, seria isso, tá? Nossa moda praia, promoção, moda praia. Ah, nós temos mais uns chapéus ali, mas não. Vamos deixar ser, tá? Nossa promoção, então, pra vocês. Se der, a gente volta com outro vídeo, início de março, né? Com outras peças aqui, porque ainda temos um sexto, gente, de biquínis, que a gente faz a montagem aqui do conjuntinho, né? Se der tempo, a gente traz pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Pra garimpar, como vocês já sabem, no nosso WhatsApp, que é o 51992-4254-50. Lembrando também, vocês, meninas, que em cada caixinha de vocês e sacolinha está indo o quê? Hashtag soubárbara, porque para nós, vocês são bárbaras. E eu peço que vocês, toda manhã, quando vocês lembrarem, tiverem um tempo, lembrem de amar vocês. Lembrem que vocês são maravilhosas, que vocês são belas, que vocês são bárbaras, que vocês são divinas. Que vocês conseguem, que vocês vão vencer. Sempre aqui, gente, ativando o timo e dizendo, eu posso, eu consigo, eu sei, eu confio. Eu sou maravilhosa, eu sou linda, eu sou guerreira, eu sou poderosa. Eu sou bárbara, tá? Grande beijo, fiquem com Deus. Uma excelente quinta-feira. À tarde, voltamos com um mix de peças e grande beijo no coração. Tchau.